Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje trago para vocês descontos das casas Bahia numa pesquisa de preços, tem sua sugestão deixada aqui nos comentários, novidades e se gosta desse tipo de conteúdo inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo, sempre compartilho várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha, meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo no canal, sejam todos muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui panela elétrica Filco multifuncional, até 10 xícaras, R$ 249,90 ou em 8 de R$ 31,24. Cozinha Completa Compacta Xangai Plus Multimóveis, R$ 725,90 ou em 10 de R$ 72,59. Batedeira Planetária Filco Turbo com 11 velocidades, R$ 412,03 por R$ 299 ou em 10 de R$ 29,90. Economia de R$ 113,03. Cafeteira Elétrica Oster, até 36 cafés, programável, R$ 294,10 ou em 5 de R$ 58,82. Conjunto Sala de Jantar, Mesa e 4 Cadeiras, R$ 1.119,90 ou em 10 de R$ 111,99. E não esqueça, inscreva-se no canal e deixe seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Kit Britânia Mini Processador Mais Mixer, R$ 189,90 ou em 3 de R$ 63,30. Bicão Estilo Sofá, e olha só, com escrevaninha, R$ 479,99 por R$ 469,90 ou em 7 de R$ 67,13. Economia de R$ 10,09. Panela de Pressão Tramontina Vancouver, 4,5 litros, R$ 159,00 ou em 5 de R$ 38,80. Cozinha completa de canto reto, uma adesa com armário e balcão, 13 portas e uma gaveta. Uma da sugestão deixada aqui nos comentários. Então, muito obrigado a você que participa, por R$ 1.209,90 ou em 10 de R$ 120,99. Aparelho de Jantar e Chá Oxford Biona, 20 peças, R$ 229,90 por R$ 203,60 ou em 6 de R$ 33,93. Economia de R$ 26,30, em pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Sofá Nautilus com 4 lugares, azul doce, R$ 1.353,00 ou em 10 de R$ 135,30. E não esqueça, inscreva-se no canal e deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Smartphone LG K51S Titânio, 64 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, tela de 6.55 HD, inteligência artificial, câmera quadrúpula e processador Opta-Core 2.3, R$ 1.499,00 por R$ 1.221,11 ou em 10 de R$ 122,11. Economia de R$ 277,89. Chaleira Tramontina Paris com revestimento antiaderente Starflow Max, grafite 1,900 litro, R$ 139,90 por R$ 96,90 ou em 3 de R$ 32,30. Economia de R$ 43,00. Quadstop H Filco 5 bocas Bivolt, R$ 539,00 por R$ 489,00 ou em 4 de R$ 122,25. Economia de R$ 50,00. Máquina de Cupcake Cadence, R$ 169,90 ou em 3 de R$ 56,63. Bifema Desarrustico, R$ 474,81 ou em 7 de R$ 67,83. Poltrona Lira, móvel espaço um branco, floral, R$ 315,12 ou em 5 de R$ 63,02. Não esqueça, inscreva-se no canal para não perder os demais descontos compartilhados por aqui. Conjunto de panelas 10 peças Tramontina Turin, revestimento antiaderente Starflow, tampas de vidro e cabos de baquelite, bronze e grafite de R$ 279,90 por R$ 229,90 e com desconto R$ 223,00 ou em 7 de R$ 31,86. Economia de R$ 56,90. E aqui no canal tem outros vídeos só de panelas. Guarda Roupa Casal Madeza VIP Plus, com 6 portas, batentes e espelho, R$ 979,90 ou em 10 de R$ 97,99. Almofada Nó Amarelo, R$ 35,90 à vista. E aqui no site das Casas Bahia, eu encontrei Almofada Nó em outras cores. Líquidificador Britânia Diamante, com 4 velocidades, 900 watts, R$ 109,90 por R$ 89,91 ou em duas de R$ 44,96. Economia de R$ 19,99. Smartphone Motorola Moto G8 Play, preto Onix, 32 GB de armazenamento, tela Max Vision de 6.2 HD, câmera traseira tripla Android 9.0 e processador Octa-Core, R$ 1.299,00 por R$ 1.078,80 ou em 12 de R$ 89,90. Economia de R$ 220,20. E aqui no canal, eu sempre trago smartphones como sugestão deixada aqui nos comentários. Smart TV LED 50 polegadas, o HD 4K Samsung, com controle remoto único, visual livre de cabos, Bluetooth, HDR Premium, HDMI e USB, R$ 2.490,00 ou em 12 de R$ 207,50. Aparelho de jantar e chá Oxford Porcelana, 20 peças, R$ 379,90 por R$ 349,10 ou em 10 de R$ 34,91. Economia de R$ 30,80. Em pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Painel para TV até 65 polegadas, com prateleiras, vidro, Nairobi, Plus Multimóveis, R$ 319,90 ou em 5 de R$ 63,98. Pipoqueira Mondial, R$ 159,90 por R$ 112,41 ou em 3 de R$ 37,47, economia de R$ 47,49. Fritadeira sem óleo, 4 litros, R$ 460,99 por R$ 377,91 ou em 6 de R$ 62,98, uma economia de R$ 83,08. Conjunto de panela, 7 peças, Tramontina Turin, com panela de pressão em alumínio, revestimento antiaderente, R$ 349,10 ou em 10 de R$ 34,91. Cama Box Casal, mais colchão e olha só, molas ensacadas, R$ 899,00 por R$ 85,05 ou em 10 de R$ 85,40, economia de R$ 44,95. Panela yoke alumínio, Loreto, Tramontina, R$ 87,65 ou em 2 de R$ 43,82. Pulf Banqueta, e olha só, R$ 69,90 ou em 2 de R$ 34,95. E não esqueça, deixa seu like para você ser recomendado no próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Smart TV LED 43 polegadas, Full HD Samsung, HDR, Sistema Operacional Xen, Wi-Fi, espelhamento de tela, HDMI USB 2020 e muito mais. R$ 2.158,92 por R$ 1.899,00 ou em 12 de R$ 158,25, economia de R$ 259,92. Smartphone Samsung Galaxy A51 azul, 128 GB de armazenamento, tela infinita de 6.5, câmera traseira quadrúpula, leitor de digital na tela, Android, processador octa-core. Uma das sugestões deixada aqui também nos comentários, R$ 2.199,00 por R$ 1.899,00 ou em 10 de R$ 139,90, economia de R$ 300,00. Tablet Samsung Galaxy A51, 4G, 32 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, tela de 8 polegadas, câmera traseira de 8 megapixels, câmera frontal de 2 megapixels e Android 9.0, R$ 1.149,00 por R$ 979,00 ou em 6 de R$ 163,17, economia de R$ 170,00. Conjunto de panela Tramontina Évora com revestimento interno cerâmico azul, 5 peças, R$ 619,90, com desconto R$ 484,90 ou em 10 de R$ 48,49, economia de R$ 135,00. Panela elétrica de pressão Filco Digital 6,00 litros, R$ 404,91 ou em 6 de R$ 67,48. Cozinha completa planejada, 5 peças Max Beige Kapsberg, R$ 2.025,07 ou em 10 de R$ 202,51. Fone elétrico Filco Airfryer, 25 litros, 1.500 watts, aço inox, R$ 779,90 ou em 8 de R$ 97,49. Não esqueça, inscreva-se no canal, aperta o sininho das notificações para sempre receber as novidades compartilhadas aqui no canal. Sofá cama, casal reclinável com baú, azul petróleo, R$ 1.159,90 ou em 10 de R$ 115,99. Panela de pressão Rochedo Clipson em alumínio polida, 4,5 litros, R$ 279,90 por R$ 223,00 ou em 7 de R$ 31,86, economia de R$ 56,90. Armaro de cozinha compacta, 4 peças, 5 portas Anabela, R$ 379,90 ou em 6 de R$ 63,32. E é isso meus amores que pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal, todos os dias compartilho achados, pesquisa de preços, sua sugestão que é deixada aqui nos comentários e deixe o seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.